Olá, no ar, o repórter NBR. O presidente Michel Temer falou hoje com jornalistas de rádios regionais de todo o país sobre reforma da Previdência, combate ao desemprego, pacificação nacional e política. Nós separamos um trecho da entrevista em que o presidente fala sobre a reforma da Previdência. Temer disse que o ideal seria que o sistema previdenciário tivesse uma revisão a cada 10 anos, pelo menos. Ele explicou que o projeto de reforma enviado pelo governo à Câmara previa a sustentabilidade por cerca de 30 anos. Nós fizemos uma reforma que imaginávamos pudesse perdurar por uns 30 anos. Era uma reforma bastante avançada, mas nós sabíamos, você sabe que eu passei 24 anos no parlamento, nós sabíamos que chegando no parlamento haveria naturalmente observações, objeções, sugestões, como realmente aconteceu. Isso ocorreu com muita naturalidade e com muita naturalidade nós adotamos estas observações para com vistas a aprovar a reforma da Previdência. Ainda na entrevista, o presidente citou as medidas do governo que já refletem positivamente na economia, como o teto dos gastos públicos e a liberação do saque de contas inativas do FGTS. Temer também falou sobre a importância econômica e social do reajuste de 12,5% nos benefícios do Bolsa Família. A entrevista completa do presidente Michel Temer a emissoras de rádio de todo o país, você acompanha ao longo de nossa programação. E sábado foi o dia D de mobilização nacional para vacinação contra a gripe. A campanha termina no próximo dia 26 e a meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 54 milhões de pessoas, que são 90% do público-alvo, formado por pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações da gripe, como gestantes e idosos. Aos 92 anos, Dona Rosalina acordou cedo e veio sozinha ao posto de saúde na Zona Oeste de São Paulo para tomar a vacina contra a gripe. Todo ano, faz 10 anos que eu tomo. Vale a pena para se proteger, né? Vale. 90 anos mais nova que Dona Rosalina, Giovana tomou a vacina no colo do pai. Tímida, ela não quis saber de conversa com a gente. Saiu tranquila, assim como o pai, Marcelo. Ela só chorou um pouquinho na picada. Agora está imunizada e aí agora sim, é só mais um ano, né? Além de idosos e crianças de 6 meses a menores de 5 anos, fazem parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza, gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, indígenas, população carcerária, trabalhadores do sistema prisional e ainda professores e profissionais de saúde. Maria da Graça, cuidadora de idosos, aproveitou a oportunidade. Tem que se vacinar, sim. Todo mundo tem que pensar isso, tem que se proteger, não é isso? No estado de São Paulo, além do público-alvo, foram incluídos, como prioritários na campanha de vacinação contra a influenza, profissionais que trabalham em contato direto com a população. É importante eles tomarem a vacina porque eles trabalham com um grande número de pessoas, então para eles se protegerem e também não se infectarem e não transmitirem para outras pessoas. O objetivo maior é para eles não faltarem no trabalho, principalmente os policiais que fazem a segurança da população. Este ano, a campanha nacional de vacinação contra a influenza começou em 17 de abril e vai até 26 de maio. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar em todo o país 54 milhões e 200 mil pessoas. A meta na cidade de São Paulo é chegar a 3 milhões e 400 mil. A expectativa é que com todas as unidades abertas, com cerca de 8 mil profissionais trabalhando com a atividade de vacinação, a gente consiga atender a demanda do dia de hoje. Por isso, muita gente aproveitou o sábado de postos de saúde abertos para tomar ou trazer os filhos para serem vacinados. Foi o caso do auxiliar administrativo Viviane Fogaça, que trouxe o filho Carlos Eduardo, de 4 anos. E agora está protegido? Ah, sim. Com certeza, né, filho? Todo ano. Todo ano a gente vacina ele. Tem que se prevenir. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2017 terminou no dia 28 de abril. Agora os atrasados vão ter que pagar uma multa. Enquanto a situação não for regularizada, o CPF fica com restrições. Todos os anos, o brasileiro tem quase 60 dias para prestar contas com a Receita Federal. Mas mesmo assim, muitos perdem esse prazo. Segundo a Receita Federal, todos os anos, entre 600 e 700 mil pessoas entregam a declaração do Imposto de Renda com atraso. O número é baixo se comparado com os mais de 28 milhões e meio de brasileiros que enviaram o documento em dia neste ano. Mas quem entrega com atraso sofre as consequências. Uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa de 1% ao mês pode chegar até 20% se o atraso for maior do que 20 meses. Ele fica impedido de abrir conta em banco, fazer concurso público, uma série de prejuízos, certidão negativa, por exemplo, que ele não consegue tirar. Quem perdeu o prazo já pode fazer a declaração com atraso, baixando o programa gerador no site da Receita Federal. Também pela internet, é possível verificar se o CPF apresenta alguma pendência. Esta especialista recomenda que, para evitar transtorno, o contribuinte deve se planejar para a prestação de contas com o fisco ao longo do ano. Todas aquelas despesas consideradas dedutíveis no imposto de renda, que são as despesas com educação, despesas com saúde. Então, toda essa documentação que tiver essas despesas neste ano, ele já deve manter isso guardado. Ele pode utilizar, para facilitar também essa guarda, um programa da Receita Federal, que é o rascunho do imposto de renda. E ali ele informar, já mensalmente, aquelas despesas que ele obteve. E a Receita paga hoje um lote residual do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2016. No total, 128.232 contribuintes vão receber aproximadamente 213 milhões de reais. Esses lotes residuais se referem a contribuintes que caíram na malha fina, mas que acertaram as contas. As informações, na internet, no site da Receita. E começaram a atuar hoje, no Rio de Janeiro, os 300 militares da Força Nacional enviados na semana passada pelo governo federal. Eles se juntam aos 125 homens que já estavam atuando no estado do Rio de Janeiro e vão patrulhar as rodovias federais. Presidente Dutra, Avenida Brasil e Washington Luiz. O objetivo principal é evitar o roubo de cargas e veículos. Os homens vão ficar, a princípio, por 90 dias no estado, mas esse período pode ser prorrogado. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho